Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente nesta noite, que você receba o descanso e o renovo espiritual que você tanto precisa. Aqui é o pastor Antonio Junior e hoje eu vou trazer uma palavra que Deus tocou no meu coração, eu creio que vai edificar a sua fé, vai te ajudar a entender aquilo que mais te prejudica na vida espiritual e ao final eu quero fazer uma oração por você, nós vamos unir a nossa fé e eu fico tão feliz de ver que nós estamos criando uma corrente de oração em todos os cantos. As pessoas têm compartilhado essas orações nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook e eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Eu creio que hoje não vai ser diferente, Deus vai operar, Deus vai tocar em nossos corações com a palavra dele. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Todos os dias às seis horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã pra você começar bem o seu dia e à noite, às oito horas, nós encerramos o nosso dia na presença de Deus, tá certo? E hoje eu senti no meu coração de falar com vocês sobre a dúvida. Eu sei que todos nós em algum momento do nosso dia a dia, nós não temos certeza se realmente as coisas vão dar certo, se Deus realmente está cuidando daquele problema que nós entregamos nas mãos dele, não é verdade? E por que que isso acontece? Porque todos nós somos pecadores, nós somos falhos, nós olhamos as circunstâncias, a nossa volta, porque a nossa vida é cheia de incertezas e o problema da dúvida é que ela causa medo e o medo nos paralisa, o medo faz a gente se desesperar, porque nós não conseguimos confiar em Deus e aí nós ficamos ansiosos, preocupados, angustiados e isso tudo prejudica demais a nossa vida espiritual. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós temos que crer e não duvidar de que ele é fiel e poderoso. Isso está em Hebreus capítulo onze. Então, a coisa mais importante da nossa vida espiritual é a fé, sem fé irmãos, você não consegue agradar a Deus, porque Deus precisa que você creia nele e é por isso que o diabo, ele usa a dúvida para entrar nas nossas vidas. Quando você começa a duvidar de que Deus é capaz, de que Deus pode agir na sua vida, de que Deus pode te dar um esposo, uma esposa abençoada, de que Deus pode restaurar o seu casamento, restaurar o seu ministério e tantas coisas mais. Aí entra o medo no seu coração, entre o desânimo e o desespero e isso tudo rouba a sua confiança, a alegria que você tem de viver e principalmente a sua paz. E você pode estar se perguntando aí, mas pastor, ter dúvida não é algo normal no ser humano? É claro que é. É impossível nós caminharmos com Deus de forma perfeita, sem duvidar em algum momento, sem questionar ao senhor, sabe? Muitas vezes a gente não vê mesmo uma saída, a gente ora, ora, a gente jejua, mas parece que nada está acontecendo. Então, tudo isso vai fazendo a gente perder a nossa fé. Eu me lembro que uma vez eu era novo convertido, eu já tinha entregado a minha vida pra Jesus e então um tio meu, ele ficou muito doente e eu lembro que eu orei por ele com muita fé, sabe? E eu falei pra todo mundo que Deus iria curar a vida dele. Eu profetizava, eu orava, aí eu levei ele também na igreja, ele foi ungido pelo pastor na época e eu tinha muita certeza de que Deus iria curar ele completamente e sabe o que aconteceu? Ele veio a falecer. Aquilo, irmãos, foi um balde de água fria na minha vida. Aquilo tudo me desanimou muito, principalmente porque eu falei pra todos os meus familiares que Deus iria curá-lo. E durante muitos anos, eu lutei contra a incredulidade, contra a dúvida, porque todas as vezes que alguém me pedia oração, eu orava sem fé, eu orava já pensando assim, ah, do que que vai adiantar eu orar? Porque eu oro e não acontece nada. Por que que Deus me deixou na mão naquela vez? Mas hoje, com as experiências que eu tenho, com a caminhada que eu tenho com Deus, eu fui percebendo que Deus, na verdade, ele pode ter curado meu tio. Deus pode ter tocado na vida dele, porque eu preguei, eu falei do amor de Deus, eu falei de Jesus e talvez Deus não queria que ele permanecesse aqui na terra. Nós devemos entender uma coisa, irmãos, a nossa vontade nunca deve prevalecer acima da vontade de Deus. Você quer muito uma coisa, mas Deus tem caminhos muito mais elevados que os nossos. Os pensamentos deles são muito maiores que os nossos. É isso que a Bíblia diz. Então, nós devemos entender que ainda que não aconteça, não quer dizer que Deus não atendeu a oração, quer dizer que talvez Deus fez algo muito acima do que a gente pediu e às vezes é tão difícil a gente entender dessa maneira. E o que foi me encorajando a orar pelas outras pessoas foi pelo fato de que eu aprendi que o crente, o cristão, ele deve viver pela fé, ainda que nada aconteça, ele não pode deixar de acreditar que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus é amoroso, misericordioso e que Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Isso é você ter fé no caráter de Deus e não no poder dele. Quando você coloca a sua expectativa no poder de Deus, você pode se frustrar porque Deus nem sempre vai fazer no seu tempo ou do seu jeito, mas quando você coloca a sua fé no caráter de Deus, aí sim você descansa em paz, porque você sabe que Deus vai fazer, porque ele ama e ele vai fazer no tempo dele e do jeito dele, amém? E só pra contar mais uma experiência que eu tive, uma vez eu fui chamado pra orar por uma mulher e essa mulher, ela tinha problemas de gota, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, é aquele problema em que acumula ácido nas juntas do corpo, às vezes nos dedos, às vezes no joelho, no calcanhar, em tantos lugares e essa dor é terrível, irmãos, só quem tem problemas com gota sabe como que é, essa dor parece que não passa, todas as vezes a pessoa está se lembrando daquilo e o que é pior, ela não tem uma cura definitiva, a pessoa pode tratar, ela pode melhorar a dor e então eu fui chamado pra orar por essa mulher e eu me lembro que era uma casinha muito simples e essa senhora estava lá deitada de cama, sentindo dores terríveis e eu tenho um amigo que é farmacêutico e eu tinha pedido pra ele preparar um remédio pra tirar a dor, um remédio pra tratar essa doença e ele me deu uma caixinha com esses remédios, eu levei pra aquela senhora e eu falei pra ela o seguinte, olha, eu vou te dar esse remédio que é pra senhora tomar, isso vai te ajudar no tratamento, mas a senhora vai acreditar que Deus é que vai colocar a mão na senhora e nós vamos orar a partir de agora e a cada vez que você tomar essa cápsula, você vai crer que é o poder de Deus que vai estar operando, Deus vai estar te curando dessa doença, tá certo? E aí, aquela senhorinha é muito simples, ela acreditou, ela tomou posse pela fé e nós oramos e eu me lembro que naquela oração eu fiz uma oração muito sincera, quebrantado, porque eu me coloquei no lugar daquela senhora e eu comecei a perceber uma coisa, essa senhora não tinha dinheiro e se ela quisesse continuar o tratamento, como que ela iria fazer? Talvez eu não teria condições de bancar aquele remédio todos os meses, porque era um remédio caro. Então, eu coloquei a minha fé totalmente em Deus, como se fosse a última vez, como se fosse a última chance e eu falei, senhor, tem misericórdia dessa senhora, esses remédios não podem fazer nada por ela, mas se o senhor colocar a tua mão, ela vai ser curada agora, o poder do senhor vai penetrar no corpo dela e ela vai ser curada. Irmãos, eu orei com a simplicidade, com uma fé, porque eu não tinha saída, eu sabia que aquele remédio iria acabar e que as dores iriam voltar e aquela senhora ia continuar afligida por aquele problema e então eu saí daquela casa, mas muito confiante com aquela oração, com a fé que ela também colocou em Deus e eu me lembro que eu fui embora e passaram-se poucos dias, a avó da minha esposa encontrou-se com ela lá na igreja e aquela mulher tava tão radiante e ela contou o testemunho lá na igreja e ela falou, irmãos, eu tenho uma benção pra contar, foi um pastor lá em casa, um homem de Deus, um menino muito simples e ele orou por mim e nós apresentamos diante de Deus o remédio e nós oramos pela problema de gotas que eu tinha, todos vocês aqui da igreja sabe o quanto eu estava sofrendo com aquilo e ela então, ela falou, olha as minhas mãos, olha os meus pés, irmãos, cadê as marcas? Cadê as gotas que eu tinha aqui? Irmãos, na hora que ele saiu lá de casa, eu comecei a sentir um alívio e eu dormi por muitas horas e naquela hora eu senti que Deus estava me curando e não precisou nem do remédio, olha que benção, né? E aí, irmãos, na hora que eu ouvi esse testemunho eu fiquei tão feliz porque Deus ouviu a nossa oração. Irmãos, nós não temos poder de nada, mas a fé em Deus é poderosa, amém? Então, eu cheguei a conclusão que quando nós chegamos diante de Deus com simplicidade, com humildade, sem querer determinar nada pra Deus, sabe? Sem querer dar ordens ao senhor, quando nós chegamos quebrantados, assim como as pessoas chegavam diante de Jesus, elas chegavam se prostrando, ajoelhando, beijando os pés dele, clamando por misericórdia e Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Irmãos, quando a gente chega na presença de Deus dessa maneira, o poder de Deus, ele flui, amém? Então, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei qual problema você tem passado, mas eu creio, Deus ainda é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esses exemplos eu te contei pra que a sua fé aumente. Então, saiba de uma coisa, a sua fé aumenta quando você ouve a palavra de Cristo, quando você ora, quando você para de dar ouvidos ao diabo e você começa a ouvir aquilo que Deus tem pra você. E lá em Mateus capítulo vinte e um, Jesus disse assim, ó, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte, levante-se e ative se no mar e assim será feito. Glória a Deus. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, apesar de todas as circunstâncias, tenha fé em Deus e não duvide do seu amor por você, amém? E o primeiro passo que você deve dar nessa direção é decidir não duvidar mais, é decidir com firmeza e você dizer de agora em diante, eu não vou duvidar mais de que Deus é fiel, porque se você quiser ver as promessas do senhor se cumprindo, tem que ser pela fé, tá bom? A fé é a linguagem espiritual, é a linguagem sobrenatural e essa linguagem Deus entende. Deus, quando ele vê fé no coração do homem, ele opera em seu favor. Glória a Deus. Então, a partir de hoje, você deve declarar pela fé, se você quiser superar a dúvida. Deus, eu vou confiar totalmente em cada palavra que o senhor me disser a partir de hoje, tudo que eu ler na Bíblia, tudo que eu ouvir nas pregações, tudo que eu orar, eu vou crer e não vou duvidar, amém? A Bíblia diz em Efésios, capítulo seis, que nós devemos usar o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sabe o que que isso significa? Significa que o diabo lança flechas na sua mente todos os dias, fazendo você perder a bênção, ele coloca dúvidas, ele coloca medo, ele coloca a incerteza no seu coração e com isso você deve usar o escudo da fé, porque com esse escudo, você vai se proteger dessas setas inflamadas, tá bom? Então, você tem que entender que a vida com Deus é uma vida sobrenatural. Então, você tem que aprender a lutar contra a sua razão, contra a dúvida, tá certo? Porque às vezes você quer ter razão, você quer saber exatamente o que está acontecendo e você não vai entender, mas se você olhar com os olhos da fé e a partir de agora você começar a contemplar com os olhos da fé como se já tivesse acontecido, aí você vai ver que aquilo que está no reino espiritual vai se concretizar no reino físico, no nosso mundo aqui, tá bom? Então, eu quero orar por você agora, se você puder, você vai fechar os seus olhos, você vai colocar talvez aí o celular perto do seu ouvido, você vai para um lugar mais reservado e nós vamos buscar a Deus e nós vamos clamar, crendo de todo o nosso coração que ele está ouvindo as nossas orações, mesmo que ainda não estejamos enxergando nada, Deus já está movendo todas as peças em nosso favor, tá bom? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua presença nesta noite tão abençoada, para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão me acompanhando agora, pai, nesse momento de oração. Ô Deus, proporciona a eles, pai, um momento de descanso, porque este mundo é tão atribulado, esse mundo nos causa tanta dor, tanto sofrimento, tanto desgaste, mas o senhor mesmo disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei o descanso. Ô meu pai, estou aqui orando com essa pessoa nesse momento, te pedindo que o senhor não permita que as dúvidas sejam maiores que a fé dela. Não deixe, meu pai, que as ciladas do inimigo, a façam querer desistir dos sonhos que o senhor sonhou pra ela. Ô meu pai, muitas vezes essa pessoa, ela é paralisada pelo medo que a dúvida lhe causa e isso esfria a sua fé e isso faz ela não querer orar, essa pessoa muitas vezes ela vai pro pecado, porque ela perde a sua esperança de que um dia pode dar certo com ela. Senhor, como é difícil esperar em ti, como é difícil te obedecer, mas com fé no senhor, nós vamos suportar tudo. Ô Deus, quando aquilo que pra nós é impossível, nós entregamos nas tuas mãos, aquilo se torna possível e se essa pessoa tiver que esperar um ano, dois anos, dez anos, não importa, se o senhor estiver com ela, o senhor tira toda inquietação, toda angústia, toda aflição, o senhor nos capacita a fazer a tua vontade. Por isso, meu pai, eu te peço que o Espírito Santo esteja muito presente na vida dela, para que ela continue acreditando que nenhuma circunstância negativa é maior do que o teu poder, maior do que os planos do senhor pra a vida dela. Ô meu pai, a tua palavra nos garante que se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos fazer e viver maravilhas em teu nome. Por isso, senhor, renova a fé e o espírito desses irmãos que estão aqui comigo orando, para que eles consigam viver o melhor que o senhor tem pra eles, sem duvidar, que eles possam se fortalecer espiritualmente na tua presença. Ajuda no senhor a cada dia a cumprir a tua vontade até o fim, porque a tua palavra diz que aquele que crê sem duvidar recebe o milagre e nesse momento nós repreendemos toda a seta maligna do diabo que tem lançado contra nossas mentes, dizendo que nós somos derrotados, dizendo que nós nunca conseguiremos viver em santidade, dizendo que o senhor nunca vai nos perdoar pelos erros que nós cometemos, é mentira, sai satanás, em nome de Jesus, nós repreendemos o teu poder contra nós, nós cancelamos todas as mentiras que estão na nossa mente e nós te pedimos, senhor, que a tua palavra nos renove hoje e sempre, que o senhor nos traga o refrigério a cada manhã, a cada noite, que o senhor nos dê a paz, porque eu creio que aquilo que o senhor for fazer na nossa vida, as pessoas ficarão admiradas e elas verão o quanto vale a pena esperar no senhor e crer no seu poder. Aleluia, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigado, viu? Por vocês terem participado comigo e mais uma oração, eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo, eu tenho sentido muito a presença de Deus, eu não sei quanto a vocês, mas deixa aí também nos comentários, se Deus tem feito algo na sua vida, uma transformação, porque isso vai motivar as outras pessoas a quererem continuar nessa campanha, nessa corrente de oração e eu creio Deus vai fazer muito mais, mas só o fato da gente já estar na presença dele, já é tudo pra nós e quando você se aquieta no senhor, quando você acalma o teu coração na presença dele, ele começa a trabalhar em seu favor e ele faz o impossível por você, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior e não se esqueça de compartilhar e não se esqueça também de se inscrever no meu canal. Deus te abençoe.